Exclusivo, dois anos depois de ser acusado de assédio e importunação sexual, Márcio Smelling faz revelações fundamentais do caso envolvendo a atriz Dani Calabresa. Roberto Cabrini traz detalhes do processo e uma testemunha-chave pode dar uma reviravolta nessa história. Essa é a grande reportagem de hoje. O caso Smelling, o dia seguinte. Um dos maiores humoristas do país é envolvido em um escândalo de assédio sexual. Abril de 2017, uma noite regada a bebidas e diversão. É a origem de uma grave acusação. Novembro de 2020, a denúncia de assédio envolvendo Márcio Smelling, estampas jornais de todo o país. O humorista é cancelado na internet. Ataques virtuais. A pressão externa atinge em cheio a vida profissional do ator e diretor. Ele é afastado das funções e, meses depois, demitido. 17 de dezembro de 2020. Meu primeiro encontro com o ex-diretor de TV. Márcio está disposto a tentar provar sua inocência. Bom, seu pai, você tentou agarrá-la à saída do banheiro. Eu não tentei agarrar Dani Calabresa em momento nenhum. Agora, revelações fundamentais do caso. É o meu segundo encontro com Márcio Smelling. Estamos novamente no Rio de Janeiro. Tivemos acesso ao processo que só na área criminal tem mais de 1.200 páginas e correm segredo de justiça. Por isso, não divulgaremos os nomes dos envolvidos. Márcio, nós tivemos acesso aos dois processos. Um da área cível, outro da área criminal. Nós vamos comentar parte desse processo contigo. É preciso lembrar, nesse início da nossa entrevista, que não foi por seu intermédio. Mas você aceita que a gente comente alguns trechos que a gente considera importantes para a elucidação do caso? Eu não posso comentar aspectos específicos de cada processo, porque está em sigilo judicial. Mas, assim, em tese sobre as coisas, sobre o que eu vivi, eu posso falar. O que eu puder falar, eu vou falar. Na nossa primeira entrevista, você só tinha conhecimento da Dani Calabresa. O nome dela é que tinha aparecido. Sim, é verdade. Dois anos atrás, eu não tinha noção de quem estava me acusando e do que estava me acusando. Logo depois da nossa entrevista, eu judicializo a questão, eu levo isso para a justiça, eu processo a Dani Calabresa, eu processo a advogada da Dani Calabresa, na UAB, e, em seguida, elas acabam sendo forçadas a irem à ouvidoria do Ministério Público, e aí eu tomo ciência de quem são essas mulheres. Isso faz toda a diferença? Toda a diferença. Agora eu posso me defender. Por isso que eu levei o caso para a justiça, o que já é uma coisa totalmente invertida em relação a qualquer outro caso. Primeiro ponto importante. Nos autos, as mulheres afirmam que não se conheciam. Afinal, essas mulheres que te acusam se conheciam ou não? Qual é o seu lado da história? É óbvio que essas mulheres se conheciam. Por que óbvio? Porque eram todas do mesmo núcleo. Elas trabalhavam juntas. Óbvio que elas se conheciam. Mas mais do que isso, existe uma narrativa que uma sequer sabia que a outra era vítima. E isso é absolutamente impossível. Como é que você desmonta esse raciocínio? Vamos falar em tese, tá? Eu e você trabalhamos no mesmo ambiente. Nós dois. E nós resolvemos processar o nosso chefe. Por qualquer razão. Aí nós dois montamos um grupo de WhatsApp. E passamos um ano discutindo como a gente vai, o que a gente vai dizer e como a gente vai processar nosso chefe. Depois de um ano, e isso já na justiça, fica muito claro na justiça que nós combinamos versões. Porque o nosso discurso está muito parecido. E qual seria a vantagem que elas teriam disso? Estabelecer um padrão sobre mim. Só que na tentativa de mentir para estabelecer um padrão sobre mim, de fazer sempre as mesmas coisas e agir do mesmo jeito, ficou claro que havia uma combinação de versões. Que é desmontada. E quando essa combinação é desmontada, elas diziam o quê? Não, a gente não combinou. A gente nem se conhecia. Você conhece essas oito pessoas? Claro, eu conheço. Qual a sua relação com essas oito pessoas, essas oito mulheres que te acusam? Elas trabalhavam comigo. Essas pessoas que te acusam, se beneficiariam profissionalmente com essas acusações? Não tenho dúvida. De que forma? Beneficiariam e se beneficiaram. De que forma, em tese? Das mais diversas formas. Cite, por favor. Mantendo seus vínculos, ganhando o que queriam ganhar e eu não dei. Das mais diversas formas. Haveria nisso tudo também algum tipo de proveito profissional, alguma vantagem profissional, quando elas decidem fazer isso contra você? O que eu posso dizer é que isso é uma junção de vinganças. Agora, as motivações de cada uma não cabem a mim dizer. São mensagens e texto trocadas entre Márcio Smelen e as supostas vítimas. Surgem também depoimentos inéditos de importantes personagens. Elementos que, segundo o ator, desmontam a narrativa de assédio sexual. Uma reviravolta nessa história. Uma das testemunhas é uma amiga de Dani Calabresa. A principal acusadora. Em depoimento à justiça, ela conta que as duas vão juntas à festa, que deu origem a toda a denúncia. De acordo com Márcio Smelen, ele trocava beijos com o amorista quando Dani puxa a amiga para se juntar e formar um trio. A amiga confirma ter beijado o ator e diz não ter presenciado nada de impróprio entre Dani e Márcio Smelen durante a festa. Na primeira entrevista, quando eu te perguntei sobre os acontecimentos dessa festa, e essa festa é chave para a compreensão de todo o processo, você disse que não poderia fazer revelações naquele momento. Você se recorda disso? Me recordo. Você se recorda dessa resposta? Me recordo. O que você fez exatamente? O que aconteceu entre mim e Dani Calabresa naquela festa, eu só falo na justiça. Quero saber o que aconteceu nessa festa. Tudo o que aconteceu nessa festa foi absolutamente consensual. E hoje eu posso dizer que nos relacionamos nessa festa. Eu, Dani Calabresa e uma amiga de Dani Calabresa. E eu não podia te dizer isso na época. De que forma? Beijos. Consensuais, absolutamente consensuais. Nós nos divertimos muito naquela festa. E que todo mundo saiu dali muito feliz. E que continuamos nos falando no dia seguinte, e nos outros dias, e na semana seguinte, e no mês seguinte, e nos anos seguintes. Pessoas que sabiam dessa relação a três na festa? Que sabiam dessa relação a três na festa. Tem depoimentos claros ali. Na época você não falava dessa terceira pessoa? Não podia. Não podia falar dessa terceira pessoa. Por que você não falava dela? Porque eu tinha absoluta convicção que eu não poderia falar dessa terceira pessoa. Porque eu tinha certeza que quando Dani Calabresa fosse narrar o que aconteceu naquela festa, essa pessoa jamais poderia aparecer. E você tinha uma testemunha muito importante. E você teria facilmente desmontado o raciocínio dela se você tivesse falado dessa testemunha? Na época? Sim. E por que você não fez isso? Porque eu precisava que ela fosse à justiça mentir. Qual a importância dessa terceira pessoa, da presença dela nessa festa? Ela é tão fundamental para o esclarecimento que quem convocou, apesar dela ser amiga da Dani, quem convocou ela para a justiça fui eu. Quem chamou ela na justiça para dizer o que tinha acontecido naquela noite, não foi amiga dela, fui eu. Em algum momento você teve um comportamento abusivo nessa festa? Com Dani Calabresa, jamais. Nem com ela, nem com ninguém. Nem nessa festa, nem fora da festa. Que erros você pode ter cometido em relação ao seu comportamento nessa festa, Marcos? Nessa festa? Nada. Nada, absolutamente nada. Foi uma festa comum, normal, todo mundo saiu, se divertiu, aconteceu nada. Nada, cabrinho. A testemunha revela ainda que a amiga se relaciona nesse mesmo dia com outro colega de trabalho. As duas vão embora juntas para a casa da atriz. No dia seguinte, conversam sobre a comemoração. Segundo ela, são boas memórias. Você ficou tentado a procurá-la? Não. Nem eu a procurei, nem ela me procurou. Mas... Mesmo sabendo que o que ela teria a dizer mudaria a tua história? Não, como é que eu vou procurar uma das melhores amigas? Ou não, durante todo o processo, eu digo. Não, não procurei jamais. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu não procurei ninguém. Eu só falei com as pessoas que me procuraram. Por quê? Porque a coisa foi tão violenta para cima de mim, foi um linchamento tão absurdo, e o jogo foi jogado de forma tão suja, que se eu procuro qualquer pessoa envolvida nessa história, eu vou dizer que eu estava com a agente testemunha. Então eu jamais procurei. Você não viveu durante todo esse tempo com receio de que essa amiga da Dani Calabresa confirmasse a acusação dela? Total, eu vivi um receio total. Foi um movimento muito arriscado, esse que a gente fez, de chamar a melhor amiga da Dani Calabresa para ser a minha testemunha. É um movimento arriscadíssimo, porque, obviamente, ela vai lá para salvar a amiga. Mas isso foi feito sem consultá-la? Sem consultá-la, de forma alguma. Você não ia contar para ela o que ela diria, o que ela teria a relatar? Seus advogais nunca procuraram? Sem consultá-la. Não. Foi no escuro mesmo? Foi totalmente. Mas não foi fácil levar ela até lá para falar. Não foi fácil, não. Mas ela foi. Teve que ir. Porque nós indicamos o nome dela como testemunha. Nós. Agora, veja bem. Uma pessoa vai para uma festa com uma amiga, grande amiga. Grande amiga até hoje. Vai para a festa com essa amiga. Sai da festa com essa amiga. Essa amiga dorme na casa da pessoa. E na hora de testemunhar uma coisa grave que aconteceu na festa, essa amiga não é chamada? Qual a sua leitura sobre isso? É chamada por mim? Qual a sua leitura? É mais uma coisa que eles têm a esconder. No mesmo dia, Tânia Calabresa e Márcio Smelen trocam mensagens. Ele agradece pela noite e escreve. Manda beijo na sua amiga. Ela responde. Embalo minha amiga em um plástico bolha e mando para sua casa. Um mês depois, a amiga de Calabresa e Smelen marcam um novo encontro por mensagens e texto. Você confirma tudo isso? O que eu posso dizer é que eu voltei a me encontrar com essa amiga da Dani Calabresa um mês depois. Veio na minha casa. Então, como é que alguém que teria, teoricamente, estado num ambiente que eu assedi a melhor amiga, volta e se encontra comigo? Você lembra dessa conversa sua com a amiga dela nessa época? Claro. A gente continuou falando depois da festa por um mês. Nas milhares de páginas do processo, também há trechos e conversas entre Márcio Smelen e Dani Calabresa. Na versão do ator, são diálogos que evidenciam proximidade e carinho entre eles. Dezembro de 2018. Um ano após os acontecimentos na noite da festa, Dani escreve. Feliz ano novo, ciborguinho amado. Agradeço por tantas coisas boas que aconteceram na minha vida e a sua amizade é uma delas. Obrigada por tanto carinho e apoio. Sou fã demais. Beijos para você e suas filhas lindas. Márcio Smelen responde, meu amor, feliz ano novo. Eu que sou seu fã pra caramba. Amo muito você. Conta comigo sempre. Amo ser seu amigo. Dani Calabresa, em nenhum momento, estava agindo como uma pessoa que estava ali reagindo para sair de uma saia justa. Ela me buscava incessantemente. Ela procurava uma intimidade comigo de forma incessante, com brincadeiras dos mais diversos cunhos. Chamando para viajar. Tem de tudo nas nossas conversas. De tudo. Que você possa imaginar. E muitas vezes ela que me procurava. Em qualquer horário. Não era uma relação de chefe funcionando. Nós tínhamos uma intimidade provocada por ela e por mim. Igualmente. De que forma a Dani Calabresa foi contrariada profissionalmente? A gente tinha um projeto chamado Fora de Hora. Que era um projeto que eu queria que ela apresentasse ao lado de um ator chamado Paulo Vieira. E ela, desde o início, se mostrou muito reticente. Porque ela queria que o projeto fosse apresentado por ela e um outro ator amigo dela, chamado Bento Ribeiro. O que você está afirmando é que se Dani Calabresa não tivesse sido contrariada profissionalmente, ela não teria te denunciado? Com toda certeza. Com absoluta convicção. O que motiva a Dani Calabresa a me denunciar é a contrariedade que ela tem de profissional. Você se deu conta hoje que é problemático manter relações amorosas com subordinadas? Me dei conta. Total. É problemático. No processo aparece também a denunciante que vamos chamar de número um. São conversas em Mellen com uma atriz famosa. A justiça, a mulher define a relação como abusiva, mas ele sustenta o contrário. Também anexaram o processo declarações de amor entre eles. Em uma delas, a atriz escreve que está com saudade. Em outro diálogo, a atriz envia, eu me apaixonei e queria casar com você. A pessoa inconformada com o término, reiteradas vezes, diz que queria casar comigo, que não estava se conformando, mas que tudo bem, que topava voltar a ser minha amiga. Imagine isso. Como uma pessoa que viveu isso pode depois dizer que estava, que sofreu assédio? Como isso se enquadra, de alguma forma, numa descrição de assédio? Qual é a conexão entre essa atriz com a qual você manteve um relacionamento de um ano e Dani Calabresa? Total. A conexão é total. Quando as acusações contra a Mellen vêm à tona, a própria denunciante escreve para ele, você é inocente, amor, e continua, meu apoio, você sabe que tem. Que tipo de vantagem essa pessoa teria fazendo isso? Não, aí é vingança passional. Denunciante 2. A mulher também pertencia ao elenco de Mellen. Em depoimento, a atriz conta que durante anos sofreu com as tentativas por parte dele. Ele teria tentado beijá-la em um evento. Ela se considera constrangida por ele. Logo depois das acusações de Dani Calabresa, essa mesma denunciante manda mensagem de apoio à Mellen. Amor, você está bem com essa maluquice toda? Você é maior do que todas essas doideiras. Depois que a Dani Calabresa faz essa denúncia, ou que sai aquela nota, a primeira nota que saiu na imprensa foi dezembro de 2019, só para você ter uma ideia. Cinco das oito me procuram para prestar solidariedade e me consolar. Cinco das oito. Até que é interessante me acusar. O que eu posso dizer é que essa acusação feita contra mim, na esfera criminal, quem lê, qualquer pessoa que lê, vê que essa acusação vale tudo. Vale tudo é a palavra perfeita. Essa acusação vale tudo. Porque pode mentir? Em algo, em crimes sexuais, a palavra da mulher é o que mais vale. A luta para que a palavra da mulher tenha valor de prova é uma luta de décadas. Então, se você mente num processo judicial, você está adulterando uma prova. Testemunha 2. Uma roteirista casada teria tido um relacionamento amoroso com Mellen por sete anos. Nessa época, o romance vaza entre conhecidos. Por vergonha de assumir o caso extra-conjugal, ela espalha na empresa que ele assediava. Era o começo dos rumores que ligava o Mellen à imagem de um chefe assediador. Mas nesse processo, você não se deu contra? Puxa, eu estou indo para a cama com uma pessoa que eu tenho poder, poder hierárquico. Você nunca se deu contra que isso era problemático? Não é assim, porque eu não via as pessoas como pessoas que eu tinha poder hierárquico. Eu via meus colegas como colegas. Mas você tinha esse poder? Não, nem sobre todas. Mas sobre algumas você tinha. E era um poder hierárquico limitado a determinadas questões, a funções. Naquela época, você não enxergou isso? Não enxerguei nada. Para mim, não interessava qual era a... Eu tinha... Bom, basta você ver que nessa acusação não tem nenhuma camareira, não tem nenhuma figurinista, não tem nenhuma maquiadora, nada. É o mesmo grupo amigo de atrizes, íntimo, que combinou uma versão. Em 2018, ela pede desculpas ao diretor. Oiê, passando por aqui para fazer um contato com você. Nem precisa responder, só para dizer que esperando um filho nascer, a gente pensa em muita coisa. Vivi um turbilhão nessa gravidez e, com certeza, agi errado com você. E queria te pedir desculpas por isso. Quero todo o bem do mundo. Continuo deixando aqui a minha vontade e a disponibilidade da gente conversar quando você quiser. O que falta revelar? Uma, muita coisa. Tem detalhes absolutamente chocantes. Do tipo? Detalhes que nem a justiça eu levei ainda. Procuramos as mulheres que acusam o ator Martins Mellen de importunação e assédio sexual e moral. Elas preferem não gravar a entrevista e se pronunciam por meio de uma nota. A nota foi enviada por seus advogados. Martins Mellen foi denunciado por assédio sexual e moral perante a Ouvidoria Nacional da Mulher do Ministério Público por oito mulheres que eram suas subordinadas. As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. Intimidar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio. Nós, defensores das vítimas, acreditamos que tratar desse assunto publicamente é mais uma violência contra as vítimas. Para romper essa cadeia de ataques e exposição indevida e ilegal de identidade e privacidade das denunciantes, preferimos nos pronunciar na justiça. Nada justifica o assédio. Até que ponto você acredita que vai conseguir recuperar a sua vida? Não sei dizer. Assim, eu estou tão preocupado em restabelecer minha dignidade e a verdade. Cabrini, essa história tem que ser contada. Essa história precisa ser contada. Essa história começou na opinião pública e é lá que ela vai terminar. Eu quero dizer isso para você e para os seus espectadores com toda a convicção. Ao fim dessa história, acabe como acabar. Essa história será contada tintim por tintim. Todos os fatos, todos os nomes. Márcio, para a gente encerrar essa entrevista, o que você diria nesse momento para as oito mulheres que te acusam? Para elas, nada. Nada. Qual é a verdade? Está lá. Está nos autos. A verdade já está nos autos. Já está lá. Já tem elemento suficiente para esse caso ser encerrado. Você teme o desfixo desse caso? A decisão da justiça? Bom, quem não confia na justiça não sou eu. Eu confio na justiça. Eu que procurei a justiça? Márcio, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabine é logo depois do nosso Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. E aí E aí Obrigado.